Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, vamos direto ao tema, porque vocês sabem que uma das minhas missões aqui no canal, né? Eu tenho várias pequenas missões, fazer vocês pensarem mais o jogo, fazer vocês se questionarem mais. Pô, será que é isso mesmo? Ah, será que é assim? Será que é sábio? Porque eu acho que no final das contas, cara, o futebol brasileiro acaba sendo muito firme e pouco aberto a mudanças de conceitos e conceitos que hoje já estão ultrapassados. Futebol é um esporte que muda muito, futebol é um esporte que evolui muito, sabe? Porque existe uma alternância gigantesca, gigantesca. E o que eu quero trazer aqui é o seguinte, o futebol brasileiro teve grandes camisas 10. O atlético teve grandes camisas 10. Grandes, grandes, grandes camisas 10. Cara, só que o camisa 10 no futebol, o olho é muito foda, no futebol atual. O olho é muito foda, muito bom mesmo, que ele vai ter que jogar na região mais congestionada do campo. Eu estava vendo o América Mineiro e o Cruzeiro hoje e, cara, tem um jogador na América Mineiro que eu sempre indico aqui, sempre sugiro aqui, que é o Ale. O Ale tem seus 31 anos, é um camisa 10 bem cerebral, assim, camisa 10 bem cerebral. E, cara, hoje ele não conseguiu jogar. O que o Ale sofreu de falta hoje foi brincadeira. Os lances que ele gerava acabavam sendo bloqueados, era chutão. Porque essa região ali, da proteção à área, é uma região que, porra, nenhum clube vai querer ser de espaço ali. Nenhum clube vai querer ser de espaço ali. Aí o que que isso gera? Pouca produção ofensiva. Então, a gente pode ter o Nicão ali, que é um cara que eu acho que é muito bom ao ponto de gerar jogo em ele em situações, e essa mudança da saída da direita pra dentro do Nicão foi fundamental. Foi fundamental pro crescimento de desempenho dele na última temporada. Mas, como eu falei, ao longo dos vídeos que a gente vem produzindo, a gente precisa pensar em cenários sem o Nicão. O Nicão é um cara muito bom. E tem capacidade de jogar ali. Mas, não sei se o Jadson tem, não sei se o Canezinho tem. Grande partida do Fernando Canezinho, foi quando ele saiu dessa zona central, que é sempre muito congestionada, sempre tem muito jogador, sempre tem muita marcação. E foi pelos lados. Voltou um pouquinho, veio buscar mais jogo. É muito difícil você ter um cara capaz de render ali. Pensa no Palmeiras, campeão. Você tem um Veiga, mas o Veiga se destacou muito mais pela chegada na área. Não foi por trabalhar o jogo ali. Sabe? O Flamengo, campeão. O Flamengo te arrasca aí até Everton Ribeiro aberto. Porque é muito complicado você trabalhar ali. Então, não adianta a gente ficar na cabeça, o futebol de 2010, 2013, que o Paulo Baier tinha capacidade de gerar jogo ali, porque esse futebol mudou. O futebol brasileiro mudou desde 2019, imagina 2013. Imagina 2006 com o Ferreira, 2004 com o Jadson. Pensando em grandes camisas 10 recentes, com o Adriano, enfim. Adriano Gabiru, obviamente não é o Adriano Imperador. Mas, a partir do momento que a gente entende o nosso problema, essa região é muito congestionada. O Atlético tem muita dificuldade de produção ofensiva. A gente está com um problema aqui na nossa mesa. Como a gente pode resolver isso? Fugindo dessa zona congestionada. E como se foge dessa zona congestionada? Pelos lados. Lados. O Atlético de 2021, eu vou botar aqui uma afirmação na mesa, que eu vou bancar e vou explicar para vocês. O Atlético de 2021 precisa ser equipe com mais influência dos laterais no futebol brasileiro. Até porque eu acho que, em questão de potencial e qualidade, não sei qual outro time tem tanta qualidade nas laterais. Qualidade, juventude, capacidade. Sabe? Porque a gente é muito, 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 muito injusto com vários dos nossos jogadores. E eu peço para que vocês reavaliem muito suas críticas a Kelvin e a Adriano. Essa história que o Kelvin não marca bem, é mentira. O Kelvin fez um segundo turno quase perfeito no cenário defensivo. Só não vou falar perfeito, porque teve um jogo contra o Bahia, que ele estava jogando de lateral esquerda. O Abner, então, eu acho, hoje o nosso melhor jogador. Na posição que ele tem ali no campo, na função barra posição que ele tem no campo, ninguém é melhor que o Abner. Sabe? Tiago Heleno como zagueiro, o Abner como lateral, o Abner como lateral, o Cão como Santos, como goleiro, que eu acho que são os grandes destaques. Para mim, o Abner é o melhor. Aí você tem nesses casos. Capacidade de fechar uma linha, ali uma linha de quatro, mas muita capacidade de construir. O construir no futebol brasileiro vem sendo deixado muito de lado, porque os profissionais que estão dentro do futebol às vezes não buscam soluções. Às vezes não olham para o seu lado, enxergam, cara, esse moleque aqui pode ser um fenômeno. Ele pode jogar numa posição diferente e ter uma função diferente. porque eu vou falar o seguinte, me imaginaram do torcedor, do torcedor do Atlético, porque ano passado foi algo que o Dorival tentou implantar e foi muito criticado. Mas eu acho que também foi criticado por causa dos resultados. Se o time estivesse ganhando, talvez fosse alojado. O lateral chegando na linha de fundo e cruzando. Mas, cara, é um desperdício você fazer com que Kelvin Abner seja o jogador de linha de fundo e cruzar. Se resumir a isso, isso é pouco. Por que o Carlos Eduardo vai muito bem nisso e a gente precisa apostar nessa capacidade de explorar o corredor do Cadu? Porque ele é um cara que tem algumas limitações. Sabe? É um cara que tem algumas limitações. Mas Kelvin e o Abner, eles têm capacidade total de jogar por dentro, de fazer o Atlético ficar mais com a bola. Então, o que eu imagino? Vou botar até o campinho aqui para vocês entenderem. Um Atlético atacando. Sem grandes mudanças. Sem grandes mudanças. Sabe? A gente continua com a linha de três. de Thiago Heleno, Pedro Henrique e Richard. A gente bota um primeiro volante. Pode ser o Christian, o Cittadinho e o Eric para receber a bola e girar e progredir com o jogo. Eu estou tentando provocar vocês. A gente espeta as pontas. Pode ser Canezinho e Cadu, Canezinho e Iago, Iago e Cadu. Enfim, a gente espeta as pontas. E bota os laterais por dentro. Você vai fazer Abner e Kelvin trabalharem numa zona que não é uma zona tão avançada quanto o camisa 10 tradicional costuma atuar. Mas é uma zona que você pode ativar seus pontos. É uma zona que você pode ativar os corredores. É algo que Pepe Guardiola utilizou muito. E ainda utiliza. A gente pode ver a evolução do João Cancelo sendo um armador, um articulador do time do Manchester City. Davi Alaba já foi esse jogador no Bayern de Munique. Sabe? Daniel Alves já foi esse jogador no Barcelona. Não estou comparando o nível, mas estou comparando a função, a posição. Então, eles atuando mais nesse quesito de articular. Porque eu falo para vocês, o jogo tem obrigações defensivas, de construção e de ataque. As três fases. Sabe? Por que a gente não pegar dois jogadores, um de cada lado, que são mega qualificados e botar eles na fase mais complicada do jogo que é a construção? Sabe? Gerar jogo ali mesmo. Pô, quem sabe até botar no meio campo em alguma situação, mudar um esquema tático. Por que aquilo, né? A gente se apega muito o esquema tático, na teoria, o Atlético joga 4-4-2. Mas contra o esporte, o Atlético chegou a jogar quando teve a bola num 2-3-4-1. Olha, Thiago, mas essa posição é muito louca. Nem tanto, cara. Nem tanto. Você tem um centroavante, quatro caras atacando sua última linha, tentando gerar superioridade numérica ali no momento de finalização, no momento de criar uma tabela. Sabe? Porque você precisa ter diálogo ali na sua última linha. Não adianta você chegar sozinho e tentar resolver uma jogada por si só. Foi algo que o Atlético tentou fazer muito e bato na teta. Foi um dos piores anos de produção ofensiva do time. Então, se você tiver uma proteção de um volante e dois a menos, você pode liberar esses laterais. E liberar os laterais é o que eu falo. Não precisa ser esse cara agudo. Não precisa ser esse cara de linha de fundo, de cruzamento, até porque o Atlético nem tem atacante de área. Sabe? Um cruzamento ou outro no jogo eu acho que faz até sentido. Mas ficar botando o Kaiser ali pra duelar com a zaga adversária, então, pô, lança os laterais que, como eu falo, o Atlético tem muita qualidade pra os laterais. Muita qualidade. Eu faço esses caras de finalizar em dois para o meu instrutor. A Benel e Kelvin finalizam bem de longe. A Benel e Kelvin tem boa leitura de jogar na terceira linha. Sabe? O Abner terminou o campeonato marcando dois rolaços. A gente tem capacidade de passe, de manter o time com a bola. Então, pra mim, é uma grande solução. Uma grande solução botar esses caras na construção do jogo. Não vou falar botarem eles como total responsáveis. porque aí talvez seja justo. Mas como uma alternativa. Como operários ali, sabe? Não como a cereja do bolo, mas como operários ali que se dedicam, que trabalham, que estão ali pra ajudar. E acho que isso pode evoluir muito. Porque uma noção defensiva acho que os dois já têm. Acho que os dois conseguem tranquilamente chegar no fundo e gerar jogo a partir disso. Mas se eles tiverem esse poder de construção, esse papel importantíssimo no jogo, cara, vão ser vendas milionárias. Aí você pensa, um lateral jogando por dentro, um lateral jogando por dentro, sabe? Os volantes de mais avanço, mais livres pra atacarem a área, aproveitando corredores e tudo mais. E o ponto dando amplitude, o ponto alargando o jogo, cara, seria sensacional. Então, boto muita fé nessa alternativa tática e repito, vou banca aqui. Se o Antônio Oliveira for inteligente, o Atlético tem tudo pra si. O time com mais influência dos laterais no futebol brasileiro. Aquele time ali que, cara, o jogo passa muito pelos laterais. Eu vou lembrar um time que fez muito sucesso aqui no Gui, que os laterais eram fodas assim, fizeram o time sair da zona de abaixamento na Libertadores, que foi o Flamengo de 2007. Era o Moura e o Juan ali duas flechas. Relembrem times do Atlético que tinham laterais que influenciavam tanto no jogo. 2018, certamente, o Lodge e o Jonathan. Eu senti o Jonathan bem melhor do que foi em 2019 o Lodge sendo o jogador do Horácio que é. Enfim, vou desligar aqui que a alergia já tá cantando, rapaziada. Tamo junto a nós, viu?